Poderia correlacionar a serenologia com a supra-explicitação pessoal? Como ocorre esse gargalo evolutivo? O problema é o seguinte, a serenologia é a melhor coisa que a pessoa pode alcançar. Ela ser serena dentro de si, acabar com os conflitos, ela ter a, vamos dizer, a anticonflitividade dentro de si mesma, a imperturbabilidade, a incorruptibilidade dentro dela. Se isso ocorre, é o máximo. Agora, ela aí se torna super explícita, porque perante o cosmo, muito mais gente evoluída vai saber da existência dela. Antes ela estava uma cara na multidão, não aparecia nada, não tinha valor nenhum. Agora, esse gargalo acaba, na hora que a pessoa acaba com a autocorrupção, ela tem que ficar incorruptível. Aí começa a serenidade. E aí 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 E aí